Porque aqui no Brasil, cerca de 50 mil pessoas morrem por ano só em acidentes de trânsito. E muitos deles, a gente sabe, já mostramos isso aqui várias vezes no Jornal do Meio Dia, são causados por motoristas que estavam dirigindo ou conduzindo motos bêbados. Infelizmente, é o que está acontecendo em Anápolis. Lá aconteceu uma operação ontem e muitos desses condutores, né, Elias Júnior, foram pegos, né, flagrados, dirigindo bêbados. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Almir, todos ligados aqui no Jornal do Meio Dia. Final de semana, sabadão, e os motoristas de Anápolis, inclusive, você escutou ontem, sabadou com a operação Direção Consciente. 61 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica ou entorpecentes, viu? 61, número altíssimo é a operação de conscientização e também para punir aqueles que andam fora da lei, fora da regra. Desses, 13 foram detidos, encaminhados à delegacia. Foi uma operação da Polícia Civil, da delegacia que investiga crimes de trânsito, trabalhando nesse combate à direção que, infelizmente, tem provocado, como você disse, muitos acidentes. Motoristas não podem dirigir sob efeito de álcool, não podem dirigir sob efeito de drogas. E as abordagens foram muito incisivas, né? 61 motoristas que, de repente, nem imaginavam, né? E aí, ó, de repente, a polícia deu fecha essas abordagens, resultando, então, aí, em 13 prisões. Essa operação, Almir, aconteceu ontem e hoje também. Então, os motoristas aí da cidade de Anápolis, ó, mão na cabeça, consciência, porque, além de colocarem pessoas em riscos, podem também ter a punição severa da lei, porque dirigir sob efeito de álcool, sob efeito de droga, não pode de jeito nenhum. Eu volto com você, Almir. Ok, Elias, muito obrigado pela sua participação, até porque só a multa por conta dessa infração ou desse crime é R$ 3 mil e mais sete pontos na carteira de habilitação. Então, não vale a pena mesmo, sem falar na perda do direito de dirigir, dependendo da consequência. Já tem uma resolução nacional do CONTRAN que prevê isso. Não precisa de mais nada. Se você for flagrado e constatar esse tipo de crime, você já perde automaticamente o direito de dirigir por pelo menos seis meses. Então, não vale a pena.